Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Antônio Anastasia e o nosso tema é um projeto de lei de autoria do senador que permite a negociação coletiva na administração pública. Essa inclusive é uma orientação da Organização Internacional do Trabalho e um instrumento que já está em vigor em países, por exemplo, como Argentina e Canadá. A matéria já foi aprovada no Senado e já foi encaminhada para a Câmara, não é isso, senador? Isso aprimora as relações entre os funcionários, entre a categoria de funcionários públicos e o seu empregador, a administração pública, não é isso? Como é que funciona a negociação, a regulamentação da negociação nesse ambiente? Muito obrigado, Tânia. Em primeiro lugar, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Eu quero dizer que esse é um assunto muito importante e ficou por muitos anos sem regulamentação no Brasil. Na realidade, nós sabemos que nós temos dois tipos de trabalhadores no país. O trabalhador do setor privado e o trabalhador do setor público. O setor privado é regido pela CLT e a CLT e a legislação trabalhista têm as regras de julgamento quando há conflitos. Quando nós temos greve, que é o chamado dissídio coletivo, e o Tribunal do Trabalho decide aquela polêmica através de um julgamento que define, inclusive, se for o caso, o percentual de aumento daquela categoria econômica. E isso no setor privado. No setor público, isso não existe. Que o regime jurídico é diferente, não é da CLT. É o chamado regime estatutário. E o que acontece, nós vemos na prática, é que as greves no setor público, elas ficam até eternizadas. Um mês, dois meses, três meses, porque não há uma forma de composição das partes. Não há um poder judiciário que vai decidir, não há um órgão incumbido de fazer a mediação, não há um critério, um procedimento estabelecido para compor esse conflito. Isso nos três níveis de governo, estados, municípios e na União. A falta de negociação, imagino, também impede que se chegue no caso extremado da greve. Não há também um meio termo aí nesse caminho, né? Exatamente, é claro. Nós não temos nenhuma figura hoje no Brasil de composição parcial, inclusive. Então, isso acontece e vem a greve. E a greve acaba se estendendo. E quem é o grande prejudicado na greve do serviço público? É o cidadão. Com certeza. É o aluno que deixa de ter aula, é o cidadão doente que não é atingido no hospital, é o cidadão que tem que ser atingido por órgãos policiais, é o cidadão em geral que tem esse prejuízo. Então, o propósito é exatamente suprir essa lacuna. Então, o projeto estabelece regras de como é que deve ser a negociação. Exatamente. Tem limites para o que é a pauta? Exatamente. Como é que funciona uma pauta de negociação nesse ambiente? Em primeiro lugar, o projeto, ele se inspira de fato nas determinações, como você bem lembrou, da OIT, e determina primeiro qual que é o objeto dessa negociação. São as questões remuneratórias, é o regime jurídico, são as gratificações, ou seja, tudo aquilo, condições de trabalho, tudo aquilo que se refere ao dia a dia do trabalhador no setor público, pode ser objeto dessa negociação. E toda essa negociação, como está no projeto de lei 397, já aprovado no Senado e agora encaminhado à Câmara, como você bem disse, ele se baseia na ideia da boa-fé. Para haver negociação, tem a ver boa-fé. Tanto que o projeto, caso se converta em lei, ele vai punir, ele vai sancionar aquela parte que age de má-fé, que está ali negociando, mas com uma reserva mental de não negociar tanto do lado público, ou seja, do governo, quanto o lado sindicato. Os empregados públicos, os funcionários, serão representados pelos seus sindicatos respectivos. Então, esse procedimento está ali previsto, todos, pois, condições de trabalho podem ser objeto dessa negociação, e se a negociação chegar num momento de impasse, o projeto prevê também, e é um critério inovador, a possibilidade da mediação. Então, as partes estabelecem um terceiro neutro, isento, que não é nem governo e nem é sindicato de servidores, para ser chamado como um árbitro para fazer um laudo diante da situação, porque muitas vezes, Tadi, o que acontece é que as pessoas não conhecem a situação financeira daquele ente de governo. Isso é muito importante, porque aqui não se cabe, é claro, um aumento ilimitado, que é a regra orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, limites de despesas pessoal. Então, um mediador também, prevê o projeto, pode ser chamado para fazer essa composição como uma forma de avançar na identificação de uma solução conciliatória, evitando a greve, inclusive, e o movimento que prejudicará o cidadão. E o mediador é uma figura recente no nosso corpo de leis, né, senador? Esse realmente é um ponto que traz um arrojo para essa possibilidade legal, né? Não há dúvida, porque, inclusive, aqui no Senado, aprovamos recentemente no Congresso, a figura da mediação, até para outras questões da ordem pública. E é muito importante, porque há no Brasil hoje uma sobrecarga no setor judiciário, muitos processos. Nós temos de evitar um número muito grande de processos, porque é demorado e é caro, e prestigiar as formas da chamada autocomposição. Mediação, arbitragem, conciliação estão previstas no nosso projeto também na negociação coletiva e, como eu volto a dizer, supra essa lacuna. Então, nós passamos a ter essa possibilidade. E o projeto, Tânia, foi muito interessante, porque ele foi muito debatido pelo relator, senador Douglas Sintra, com os sindicatos, com as centrais sindicais, e todas elas perceberam que o projeto era positivo. Teve audiência pública, né? Teve audiência pública, né? É verdade. E ele foi um projeto que correu, vamos dizer assim, tranquilamente, sem grandes polêmicas, exatamente o que todos perceberam. O governo, de um lado, o sindicato trabalhador e os servidores públicos, de outro lado, da necessidade e da importância desse projeto. E também a área que eu sou oriundo, ou seja, a área do direito administrativo, os especialistas, os professores, também aplaudem esse projeto. Porque, como eu disse, nós tínhamos ali como se fosse um buraco legislativo. Nós tínhamos uma ausência, uma lacuna de uma norma que pudesse dar uma moldura legal para um procedimento de boa-fé, para levar fim a um conflito entre duas partes. E é muito comum, municípios, estados, União Federal, nós percebemos movimentos de reivindicação que levam à greve. E a greve, volto a dizer, é muito prejudicial ao Brasil, mas também a direito do trabalhador. Nós não podemos afastar esse direito. Mas temos que ter uma forma de saída. E a forma de saída nós estamos apresentando aqui. E, pelo que o senhor descreve da aceitação do projeto aqui na Casa, a expectativa é a mesma com relação à Câmara? Eu espero que sim. Volto a dizer, é um projeto que recebeu o endosso das lideranças sindicais do Brasil, recebeu também o endosso do governo, tem o apoio, naturalmente, do meu partido, que é um partido de oposição, mas não é oposição a medidas importantes do Brasil. E essa é uma delas para avançar questões dicionais do país. Então, eu acredito que esse projeto vai avançar. É claro que nós vamos conversar também com nossos pares, deputados federais, congressistas, para receber lá também um estímulo favorável à tramitação mais rápida desse projeto. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, senador. Muito obrigado. Agradeço a você pela atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto